O pessoal que trabalha comigo, a Nátila, o Fábio, toda a equipe da Secretaria de Saúde, todos aqueles que se envolveram pessoal, foi muita gente trabalhando, posso esquecer de nome de alguns, mas eu queria parabenizar todos e dizer que o que eu puder fazer, se tiver ao meu alcance, com o apoio do nosso prefeito Canari, nós vamos fazer. Muito obrigado a todos, até ontem uma boa noite. Obrigado o secretário Benedito de Paulo, vamos agora para o Costa da Vida, justamente com o secretário, não está na placa do secretário Benedito de Paulo, do prefeito Canarino, desse prefeito, doutor Césio, e também, é claro, dos nossos homenageados, é a gestão de Canarino, mais conquistas, mais avanços. A gente vai para o Costa da Vida, e convidamos a população, a cabeça, para conhecerem a modernidade que é o nosso centro de especialidade médica. Os familiares, por favor, podem ir à frente, junto com as autoridades, primeiros familiares, por favor, para fazerem aí a foto, juntamente com o Augusto Rodrigues, prefeito Canarino. Atenção familiares e os homenageados, podem ir para lá, para fazerem junto com os nossos deputados, e também com o nosso prefeito, com a superintendente da SOP, para a foto, e fazer o Costa da Vida. Ação comanda aí, meu mesmo, você que está mais próximo. Vamos lá, preparem as câmeras, os homenageados estão chegando. Ex-leonados da Chico, sejam bem-vindos, muito obrigado por prestigiar a nossa inauguração. Sejam bem-vindos, todos, toda a população do cabelo, pronto. Ali estão os familiares da Dona Irvandira. Vamos lá, para o Costa da Vida. 3, 2, 1, está inaugurada e aberta, o Centro de Especialidades Médicas, Maria Imunida, o sureno parente. Estamos procurando aí, para entrar e conhecer. Logo mais, a frente nós vamos ver, o nosso centro de fisioterapia. Abraço, meu amigo, doutor Miguel, nosso diretor clínico. Viremos daqui a pouquinho conhecer Também o centro de visanterapia Perfeito Francisco da Chávez Lopes O som da imprensa vai ficar rodado Lá na frente vai acontecer O nosso avião Vamos lá Vamos lá Vamos lá